Olá amigo do YouTube, tudo beleza com vocês aí? Mais uma nova invenção aqui galera A pedido aí dos amigos aí Que pediu essa máquina aqui Sempre eu comentava nos vídeos que ia fazer Uma máquina pra despertar você que segue o falso profeta Eu fiz um comentário desse Devido ter dado muito Muito o que falar né Então eu falei, vou fazer a máquina aí Pra despertar vocês aí Que é seguidor de falso profeta Vou ligar ele aqui pra vocês verem Eu usei um motorzinho limpador de para-brisa de carro né Com certeza galera, se você ouvir o som aí Você vai deixar de seguir o falso profeta É bom também pra olho gordo, inveja E acabei vendo aqui Que é uma utilidade boa também Deixar em casa quando você vai viajar Ligado né Pra espantar ladrão também E como espantário também A roça aí Você vai sacar a roça aí Que os bichos comendo E eu vou mudar isso aqui pra tocar com hidrovento É isso aí meus amigos Tá aí o vídeo que vocês pediram Tem que copiar e colocar no canal de vocês aí Que faz os vídeos aí Lutando contra os profetas aí Tá aí Com certeza quem ouvir o som vai Vai abrir o bolho Valeu galera Tudo de bom pra vocês aí Até no próximo vídeo